Agora pode começar Vou tacar fogo nesse balão E vou descer pro bailão Com a peita do Mengão que é mídia Para estucada no condição Eu não tô sozinho não Eu tô com mano Zigão da Brasília E tu sabe bem como é o ritmo Sequência da Braba foi nós que lançou Chama as amiguinha que vai dar caô, dá caô Joga me provoca que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca que eu te salvo forte Vou tacar fogo nesse balão E vou descer pro bailão Com a peita do Mengão que é mídia Para estucada no condição Eu não tô sozinho não Eu tô com mano Zigão da Brasília E tu sabe bem como é o ritmo Sequência da Braba foi nós que lançou Chama as amiguinha que vai dar caô, dá caô Joga me provoca que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca que eu te salvo forte Joga me provoca que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca que eu te salvo forte Novinha vem sem frescura, já vem de perna aberta Que o zigão da Brasília, que hoje te atravessa Hoje eu não quero problema, só machucar uma xereca Xereca, iai, hoje eu não quero problema Só machucar uma xereca, xereca, iai, hoje eu não quero problema Risenha, privado, organizando, tropa transa, chamando de anidina Alô, tio, uísque, quer se envolver com os vasco E se for da quarentena, ela só quer frio, quer matar Ela vê um fuzil, ela pisca, se ela vê um mereta, ela pisca Se ela vê um copa, ela pisca, 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 pisca Se ela vê um fuzil, ela pisca, se ela vê um mereta, ela pisca Se ela vê um copa, ela pisca, 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 pisca Se ela vê um copa, ela pisca, 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 pisca